Olá, muito boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos trazer para você, querido, uma oração da parte de Deus, tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Se você está aqui hoje, é porque certamente o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui para você ouvir a palavra do Senhor na noite de hoje, em nome de Jesus, amém? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, já agradecer a você pela tua presença aqui hoje, quero dizer para você que não é inscrito, que está aqui pela primeira vez ou já viu as nossas orações e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, eu costumo dizer que o nosso canal é um canal de bênção, é o canal para abençoar a sua vida, nós temos aqui oração todos os dias, às seis horas da manhã, temos oração também às 18 horas, na oração da noite e sempre uma palavra de Deus no meio do dia para abençoar o seu dia, o nosso canal é um canal para abençoar vidas, então se inscreva aqui em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que Deus vai usar uma das nossas mensagens, uma das nossas orações para abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Já deixa o seu nome aqui nos nossos comentários, que eu quero orar pela sua vida e se você ainda não evangelizou hoje, pega o link dessa mensagem, clica no botão aqui embaixo escrito compartilhar, depois você vai clicar num botão escrito copiar link e vai mandar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, você vai mandar para alguma pessoa que você conheça, me ajude a estar mandando a palavra de Deus o mais longe possível em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Vamos estar orando então, intercedendo em nome de Jesus, amém igreja? Amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo, por mais uma vez ó Pai, estarmos aqui para te adorar, para te bem dizer em nome de Jesus Cristo, muito obrigado Senhor meu Deus e meu Pai por mais esses dias, meu Pai, que nós passamos na tua presença, obrigado meu Deus pelos seus cuidados, obrigado meu Deus pelos seus livramentos ó Pai, ao qual o Senhor nos entregou, muito obrigado Senhor meu Deus pelo teu carinho, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, eu te peço meu Deus em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar, Senhor meu Pai, a estar protegendo meu Deus os teus filhos que estão aqui comigo agora, que passaram os seus dias, Senhor meu Pai, quem sabe o Senhor meu Deus passou por uma grande tribulação, quem sabe o Senhor meu Deus passou por um grande problema na sua vida, mas a tua bondade, a tua misericórdia, ela foi para com os teus filhos, sim Senhor meu Deus e meu Pai, continua tratando Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo meu Pai, a vida de cada um deles para a glória do nome do Senhor, tenha o cuidado Senhor meu Pai, como o Senhor costumeiramente tem feito sobre a vida deles em nome de Jesus Cristo, guarda Senhor meu Pai, a tua casa, a tua família em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, entrar com providência, Senhor meu Pai, nas tuas finanças, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor meu Pai, nas suas enfermidades, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor meu Deus e meu Pai, na tua família, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sim Senhor meu Deus e meu Pai, porque a Bíblia diz, Senhor meu Deus, que Satanás ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem trazer vida e vida com abundância, eu te peço meu Deus em nome de Jesus Cristo Senhor meu Pai, joga por terra meu Deus, todo levante agora, em nome de Jesus Cristo, joga por terra meu Pai, todo laço meu Deus, levantado sobre essas vidas, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim Senhor meu Deus e meu Pai, envergonha Satanás, Senhor meu Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, envergonha Senhor meu Pai, as investidas Senhor meu Pai, do inimigo sobre as nossas vidas, já pensaram Senhor meu Deus, que os teus filhos não iriam prosperar, já pensaram Senhor meu Deus, que os teus filhos iriam Senhor meu Pai, fraquejar, mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, está Senhor meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos ó Pai, e te damos graça por tudo Senhor meu Deus, o Senhor tem feito por nós ó Pai, muito obrigado Senhor meu Deus e meu Pai, por cada vida que está aqui conosco, meu Deus, que representa uma casa, que representa uma família, que está buscando Senhor meu Pai, por melhorias na sua vida, que está buscando o reino do Senhor ó Pai, porque quando nós estamos em oração Senhor meu Deus, eu costumo dizer que nós estamos entrando no teu reino, muito obrigado Senhor meu Deus, pela vida de cada um Senhor meu Pai, e que cada um Senhor meu Pai, que esteja aqui comigo, possa estar Senhor meu Pai, com o seu nome, escrito no livro da vida, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém querido, que Deus ele venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui todos os dias às seis horas da manhã, também às dezoito horas, com orações e palavra de Deus, temos sempre uma palavra no meio do dia, para abençoar sua vida, eu te aguardo aqui também, em nome de Jesus Cristo, amém, louvado seja o nome do Senhor, um grande abraço. Amém. Amém.